A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 será realizada em junho deste ano no Rio de Janeiro. Hoje, vários ministros participaram no Palácio do Itamaraty de uma reunião sobre a conferência. De lá, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. O encontro ainda está acontecendo aqui no Palácio do Itamaraty e dele participam 20 ministros, além de representantes da sociedade civil que fazem parte da Comissão Nacional para a Conferência Rio Mais 20. Esse é o quarto encontro preparatório para a conferência que é considerado um dos principais eventos que o Brasil vai sediar este ano. São esperados vários chefes de Estado para discutir os rumos do desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que são presidentes da Comissão Nacional, ainda devem conversar, ainda hoje, com a imprensa sobre o que foi definido nessa reunião. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foi um dos primeiros a deixar aqui o Palácio do Itamaraty. Ele falou que o Brasil tem destaque diante das Nações Unidas pelo uso de energias renováveis. Vamos ouvir. O Brasil aparece na reunião mais 20, do ponto de vista da ONU, com muito destaque. O Brasil serve de modelo no que diz respeito à universalização de energia elétrica e da luta pela renovação dela, energia sustentável e renovável. Portanto, o Brasil está cumprindo o seu papel.